Olá aos amigos que acessam o canal que hoje a gente tem uma atualização do trigger vamos deixar que atualiza atualizando e vamos ver esse vídeo é informativo tá um app novinho em folha para você nessa versão você encontra um fluxo muito melhor no atendimento alterações no endereço a aquisição deixamos o cashback mais acessível dentro do aplicativo e fizemos algumas melhorias técnicas de layout em todas as as telas se prepare porque essa versão está incrível atualiza aproveite sempre que quiser conte com a gente o que está achando é bem legal assim o trigger né eu gosto demais dos meus cartões de super-herói muito bom lembrando eu tenho ainda 16 convite os convites que eu tenho convite remember é convites especiais se você quiser o convite eu dou convite agora lembre-se de uma coisa não mande o e-mail que você já tentou porque eu perco tempo e você perde tempo que a triga não aceita e-mails que você já tentou lembrando também a vocês a triga está fazendo cartão para aqueles clientes que foram até reprovado mais de três quatro vezes se você tiver com seu nome limpo mesmo que o score até baixo a triga está fazendo porque a triga tá pegando novos clientes tá então eu dou convite agora não mande é o e-mail que você já usou que eu tenho 16 convites ainda remember tá são convites especiais naquele convite de aprovação não então quem quem quiser o convite me peça que eu cedo o convite agora manda um e-mail que você não tentou ainda meu irmão foi aprovado já tinha sido reprovado quatro vezes Guto foi aprovado já tinha sido reprovado três vezes várias pessoas que eu dei o convite me encontrou que foi aprovado e ela já tinha também sido reprovada agora lembrando não pode o e-mail que você já tentou tá vamos vou ver se tem alguma novidade lá que dá pra ver esse é o menu de tudo que o triga tem né ele agora tem um cartão adicional que você pode pedir o cartão do dependente com o nome do dependente você separar um valor para esse dependente o cartão triga isso aqui é aqueles cartões que você pode comprar né é bem legal você pode ter até quatro cartões hoje em dia não tem mais a pulseira mas eu tenho ela o cartão preto é bem bonito tem o verde você pode escolher hoje em dia eu prefiro os de super-heróis mas eu tenho o preto o preto ainda tem o desculpido é lindíssimo de alerquina o de coringa o de batman tem o de mulher maravilha tem o de superman tem o de aquaman eu só não tenho da copa o da copa da rússia e isso eu não fiz porque eu não gosto de jogo de futebol aí eu não fiz mas o da copa é bem bonito tem pessoas que ainda deve ter meu pet para você fazer um um plano de saúde para seu cachorro seu gato mais mais grana ele disponibiliza esse empréstimo para algumas pessoas a recarga de celular também muito bom disponibiliza para algumas pessoas o saque planejado também é um empréstimozinho menor que ele é oferece para alguns clientes e o jogo trigo de game aí aqui a aba de cartões e o cashback o cashback onde ele bota um valor para você esse cashback é um valor que quando você paga a fatura e quando você compra gera um valor para trocar eu dei uma olhadinha estou com o valor legalzinho lá de cashback muito massa o trigger já é demais e da trigo eu só tenho elogios assim não tenho nada que falar você paga 990 do cartão principal que é seu cartão golden esses cartões eles são golden visa tá um cartão golden tem uma manutenção em torno de 389 reais depende do banco tá mas é em torno disso é aquele cartão douradinho só que daqui tem os desenhos super-herói etc ou as cores diferentes mas eles são golden como cartão do nubank tá como o cartão também do banco opcicred então ele aqui ele está cobrando 119 em 12 parcelinhas de 990 vale a pena cada cartão desse super-herói que você comprar é 2490 mais a manutenção de cada um desse separado que fica 490 de cada cartão se alguém achar legal é legal que você pode você vai ter vários cartões para você usar eu mesmo adoro eu acho massa meu irmão até usava um mas ele fez ele fez o dele foi aprovado no dele mas ainda ficou com o meu que ele gosta de usar os meus cartão porque eu tenho vários depois ele vai pedir outros para ele também é muito bom tá gente ó é isso aí eu tenho parceria com a triga é excelente eu tenho parceria com o eles eu vendo no link essa máquina ela tem um seguro quem quiser alguma máquina do pago seguro quem quiser alguma máquina do pago seguro é só acessar os links que eu deixo no canal e executar sua conta se feliz moderninha de mato câmera na frente câmera atrás flash LED moderninha x a mesma coisa câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android só que eu deixo o link das seis máquinas tá e também é mercado pago smart também eu deixo o link quem quiser é a máquina lançamento do mercado pago tem um parceria com eles eu vendo no link essa máquina ela tem o sistema operacional Android 4g vem com carregador de mesa carregador portátil a máquina é muito massa e eu fiquei satisfeito fiz vários vídeos aí passando ela tá os cartões de crédito do NFC passando no chip para vocês verem é muito boa eu vendo as quatro máquinas do mercado pago tá as outras três estão lá também no único link se inscreva no canal de um joiazinho obrigado a todos que comprou as máquinas no meu perfil continue se inscrevendo no canal tamo junto e vamos junto aí tchau tchau a todos e vamos aguardar as novidades E aí Obrigado.